Oi, 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 audiência do JTT Diário. Fique em casa, como vocês estão? Tudo bem? Bom, já vou aí falar pra vocês comentarem aqui nesse vídeo, curtirem, darem os seus coraçõezinhos. Aqui embaixo fica várias carinhas, vários emojis que podem expressar o que você está sentindo aí ao decorrer do JTT, conforme a gente vai falando, conforme vocês vão assistindo. Beleza? Então, outra coisa legal que, inclusive, aconteceu ontem no nosso JTT, foi que o nosso companheiro querido Gilson Souza, lá de São Miguel do Oeste, começou a marcar as várias pessoas que ele conhece ou que ele achou que gostariam de assistir ao JTT ou que precisam assistir ao JTT, porque é muita informação que cabe aqui no nosso jornal. E ele começou a marcar todas as pessoas que interessavam, não sei, enfim, as pessoas que ele achou legal marcar. E eu quero convidar pra vocês fazerem isso também, quero convidar vocês pra fazerem isso também, de marcar aí, de repente, sua mãe, sua tia, sua prima, sua avó, sua amiga, seu amigo, seu pai, seu avô, tá? Marquem aí, botem aí os nomes que você acha aí, que você pensou em alguma pessoa e ajude a compartilhar esse JTT, ajude a compartilhar esse jornal. Você também pode compartilhar clicando aqui no botão compartilhar, que aí você vai lançar aí pra todos os seus amigos do Facebook e também colocar o endereço do vídeo lá no seu grupo de WhatsApp pra compartilhar com os grupos de WhatsApp também, beleza? Ajudem aí a outra informação chegar em todos os lares, né? Ou no máximo possível, pelo menos, certo? Além do nosso jornal, você também pode curtir, comentar e participar aqui das nossas redes sociais. Esse primeiro aqui é o desacato.info, que é o nosso portal. No Insta a gente tá no arroba portal.desacato, no Facebook portal.desacato, no YouTube portal desacato e no Twitter arroba desacatobrasil. Pensa aí na rede social que você mais utiliza, procura a gente lá, certo? E também você pode mandar sua sugestão, a sua pauta pra esse número aqui que é o WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem fazendo alguma denúncia, comentando algo que você gostaria que aparecesse aqui no JTT, é o 048-988-07-7742 e também pelo e-mail portal.desacato.com. De repente você leu alguma matéria interessante aí que ainda não tem no portal, você quer mandar aí a matéria? Fiquem à vontade, tá? Falem aí com a gente, a gente gosta que a nossa audiência fale conosco. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso portal, desacato.info. A outra informação, o que São Paulo vai analisar antes de suspender o isolamento? Vamos ver, eu sou de São Paulo, eu me interesso. No começo da tarde desta quarta durante coletiva de imprensa, Dória pretende anunciar genericamente um plano de retomada. Pois é, ó, vai analisar antes de suspender gradualmente as medidas de restrição social imposta a todos os municípios até o dia 10 de maio em função da pandemia de coronavírus. O que ele vai analisar, Dória? O que tem pra analisar? Tem gente morrendo. É isso que tem que analisar. Inclusive tem muita subnotificação que não aparece o merdeiro, com perdão, da palavra audiência, não aparece o merdeiro que esse governo tá fazendo por causa das subnotificações. Se não tá morrendo gente, né, porque não tá sendo notificado, então tá tudo bem. Tá tudo bem a gente voltar pra rua, né? Deve ser isso que ele vai analisar. Não tá tudo bem voltar pra rua, tá, gente? Fiquem em casa. Se vocês puderem, por favor, fiquem em casa. Ainda mais agora que soltaram aí o isolamento, afrouxaram a quarentena. As probabilidades são enormes de contágio. É aí que a curva, né, a bendita curva cresce mesmo. Então, ó, fiquem em casa. Vagas na rede municipal de saúde do Rio para a Covid-19 estão esgotadas. Olha aí. Testes em massa em Brasília revelam alta subnotificação do Covid no país. Olha aí o que eu tava falando agora mesmo. É... Muitas subnotificações, gente. Por dia, havia 28 casos do novo coronavírus no Distrito Federal. Mas somente a primeira amostragem já revelou quase o dobro desses números. O trabalhador de saúde mostra testes rápidos para a Covid. Olha aí os testes, como... Como ele... A carinha deles, né? Olha aí. Brasília começou a realizar o primeiro teste em massa para diagnosticar o novo coronavírus nesta terça-feira, que foi ontem, dia 21. Nos próximos três dias, devem ser realizados um total de 100 mil testes na capital. Vamos ver o que vai sair disso. É... Eu vi uma publicação ali no Facebook de uma reportagem que a Globo fez, mas era só a foto da moça. Talvez vocês tenham visto também de uma repórter. E no escrito, né? Do lado da repórter estavam os números comparando as infecções e mortes entre bairros pobres e bairros ricos de São Paulo. Foi utilizado Morumbi e Brasilândia. Morumbi sendo um bairro... Um dos bairros mais ricos de São Paulo. E Brasilândia como um dos mais pobres de São Paulo. E assim, os números são absurdos. Eu não lembro exatamente, tá? Então eu vou fazer aqui uma analogia. Por exemplo, em Morumbi, um dos mais ricos, né? Um dos bairros mais ricos, tinham 200 contágios e 7 mortes. Em Brasilândia, tinha 50 contágios e 40 mortos. Dá pra entender que a diferença aí é de classe, tá? E quando a gente fala de classe, a gente não tem como não falar de raça. Quem tá morrendo aí são os pretos, são as pretas. É o povo que mais tem sofrido genocídio no Brasil, certo? Tirando aí os povos indígenas, que também tem sofrido um grande genocídio de anos, de décadas pra cá, o povo preto também tem morrido muito. E são eles que mais morrem, né? Enfim, gente, isso me deixa com muita raiva. A gente tem que falar disso. A gente tem que mostrar essa realidade. Porque muita gente não mostra, muita gente não fala, né? Aí tem alguns espiritualistas que acham que esse tempo que a gente tá vivendo é pra fazer uma limpeza espiritual. Não, gente. Quem tá morrendo é quem continua morrendo. É quem sempre morreu. São os pretos. É o povo preto. É o povo indígena. O genocídio e o racismo continua sendo estrutural. Ou seja, quem vai morrer é quem é mais pobre. Quem é mais pobre na sua majoritariamente no Brasil, são os pretos e pretas desse país. Inclusive, a primeira morte registrada no Brasil foi de uma doméstica que foi obrigada a ir trabalhar na casa dos seus patrões, coincidentemente, brancos e ricos, obviamente, pra ter uma empregada. E eles tinham acabado de chegar da Europa. E ela morreu de Covid. Porque eles estavam infectados. Eles morreram? Não, não morreram. Ela morreu. Por quê? Ela não tinha uma saúde decente. Enfim, gente, são muitas problemáticas. Vamos continuar aqui. Você pode conferir a entrevista que a gente fez ontem no JTT com a psicóloga Melissa Guimarães sobre violência doméstica. E aqui do ladinho tem as instituições que nos apoiam. O CIN de Saúde, o CIN de PD, o CINERGIA, um abraço marinho, Conselho Indigenista Missionário, CINTAJUSC, SINTRAZEN, CINASF, 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 CINDI-CAL IFESC, APUFSC Sindical e o CINDI-PREVIS de Santa Catarina. Beleza? Aqui para baixo tem muita coisa também para você conferir. Se você perdeu o filme Terra Cabocla da Márcia Paraíso, você pode conferir aqui embaixo. Desculpa. Vamos lá. Você também pode ser um amigo ou uma amiga leitora do portal Desacato. Você clicando aqui no banner, ali em desacato.info, vai aparecer essa página aqui que vocês vão encontrar vários valores que você pode fazer essa contribuição para que a outra informação continue existindo. é responsabilidade social a gente manter o trabalho como o trabalho do portal Desacato. Estamos aí sendo internacionalistas, levando a outra informação e a gente precisa continuar com essa outra informação e com a sua contribuição vai tornar esse processo um pouco mais fácil, certo? Você pode contribuir mensalmente, anualmente, ou por depósito em conta sendo um amigo leitor do portal Desacato. Inclusive, está perto aí do nosso sorteio do amigo leitor. A gente sempre sorteia toda primeira e segunda-feira do mês um livro da editora Insular que são aí os nossos parceiros. Beleza? Bem, vou deixar aqui as redes sociais para vocês darem uma olhadinha. Não se esquecerem. e para hoje para hoje o que a gente tem? Vamos lá. A nossa miniatura como vocês viram aí, essa miniatura diz assim mercado manda instituições obedecem. Esse é o tema do nosso JTT de hoje. Beleza? E hoje a gente vai ter o seguinte A esquerda precisa reconstruir sua força. É o debate com a Elenira Vilela e Raul Fittipaldi. Advogados de servidores apresentam notícia crime contra Bolsonaro. É a entrevista com o advogado trabalhista Luiz Fernando Silva. Colômbia, ficar em casa ou comer esse é o dilema. Caramba! Entrevista com a socióloga Cindy Gonzales Garzon. Pressionam para que voltemos a uma normalidade que não existe. É a entrevista com o vereador Marcos José de Abreu aqui de Florianópolis, vereador de Florianópolis. A grande mídia brasileira está dissimulando seu acordo com Paulo Guedes. É a entrevista com o jornalismo opa, jornalista Rafael Sã Desamor é o poema da escritora e jornalista Gaúcha Regis Mubarak interpretado pela Cláudia Weimann no Letras e Sentidos e eu quero mandar cumprimentar o nosso querido companheiro do Sinergia o Mário Jorge Maia o Marinho que eu mandei um alô desde 2007 segue o Portal do Desacato sem falta e também quero agradecer a mensagem da colega jornalista Magali Moser ela diz que é muito bacana essa apresentadora falando das chamadas da nossa companheira Manuela Campanha dale Magali aquele abraço pessoal lembrando que vocês podem aí cadê lembrando que vocês podem aí deixar as suas mensagens né a gente eu sempre leio aqui algumas mensagens dos nossos leitores parabenizando mandando um abraço mandando um beijo pra gente ficar um pouquinho mais perto aqui então vocês podem mandar aí pra esse número aqui de WhatsApp que a gente vai estar sempre dando um alô comentem aqui nos nos aqui nesses comentários e eu também vou te responder a equipe aí do Portal do Desacato vai te responder beleza? não esquece que amanhã tem mais às 18 horas de segunda a sábado às 18 horas sempre tem JTT diário fica em casa então amanhã a gente volta vocês ficam aí com a Elenira Vilela e o Raul Fittipaldi até mais Jana Machado a urgência do Portal do Desacato do JTT fica em casa hoje é um dia muito especial disso vai falar inclusive depois a socióloga e doutora em geografia Rita Coitinho hoje são os 150 anos de Vladimir e Alex Lenin e como esses dois comentaristas não ocultam seus gostos aqui estamos mais ou menos caracterizados para os 150 anos dessa figura extraordinária da humanidade do pensamento da luta dos povos das periferias enfim Vladimir Lenin 150 anos bom dia Elenira Vilela como está? Bom dia Raul Fittipaldi bom dia Jana Machado bom dia boa tarde boa noite audiência do JTFT fica em casa então nós estamos comemorando 150 anos de nascimento desse que foi um dos maiores líderes da classe operária no mundo se não o maior construiu certamente a maior revolução operária que tem lá né depois principalmente depois da saída dele foi dando uma desvirtuada hoje em dia não temos mais União Soviética faz muita falta nesse contexto né tem um contrapeso aos superpoderes imperiais aí mas estamos estamos aí continuando na luta todos os dias pois então sendo 11 horas em ponto a gente os diz como sempre que o que vem depois não é problema nosso não é culpa nossa eu tenho observado e as reações também da urgência há uma certa angústia porque de fato quem está dando as ordens é o mercado de Santa Catarina Florianópolis é o nível nacional ele está dando as ordens pareceria que vai vai desaparecendo o Bolsonaro fora dos chiliques que parecem roteirizados né parecem organizados e muito bem organizados para distrair a atenção sobre a economia sobre a pandemia particularmente mas sobre a situação de destruição do país e estamos todos refletindo e começamos cada dia mais a medida que aumenta uns dias de pandemia desculpa de quarentena que vem aquele mormaço e fica em casa já mais tempo a gente estaria com vontade de sair mas não bebe não pode tá então o que está acontecendo qual é esse refluxo que está acontecendo com as entidades o que se pode construir o que estamos sentindo todos qual é a saída disto que não é só a saída da pandemia não é só o final da quarentena se não a reconstrução do país Renita então acho que primeiro eu preciso localizar a gente tem falado aqui várias vezes que essa crise do capitalismo não é uma crise que foi criada pelo coronavírus ela já vinha antes e outra coisa importante é que quando a gente fala do domínio do mercado da pressão dos lucros sobre as vidas a gente não está falando da padaria do seu Manuel do Mercadinho da Esquina nós estamos falando de quem realmente comanda o mercado que acho que tem um símbolo realmente muito forte a gente citou ontem na fala do Roberto Campos Neto de que poucas mortes serão ruins para a economia será um evento ruim para a economia então a gente precisa entender que eles não só estão admitindo como eles estão contando com as mortes das pessoas e isso não é nenhuma novidade esse golpe na sexta-feira passada eu gravei um ao vivo no Facebook que as pessoas gostam de chamar de live mas eu acho que é ao vivo mesmo que a gente estava descomemorando os quatro anos do golpe e o título que eu botei foi faz quatro anos que nós começamos a andar numa ponte para o futuro e o futuro era esse futuro é que sem ou com pandemia o Brasil já estava enterrado numa crise econômica muito forte o mundo estava a gente já tinha várias crises acontecendo e isso não tem mudado o que a esquerda tem de problema bom, primeiro foi na minha leitura uma derrota histórica as derrotas que são o golpe que é um conjunto de fatos que compõem essa derrota histórica na minha leitura que é o golpe contra a Dilma a prisão do Lula a eleição do Bolsonaro são um conjunto de fatos entre outros vários que consolida essa derrota histórica a gente está num ponto em que a gente precisa reconstruir a nossa força porque quando a gente chama esse negócio de luta de classes a gente não está falando a gente não chama nem de luta nem de classes à toa a gente está falando que é uma guerra de um certo tipo pode ser uma guerra armada mas pode ser uma guerra via redes sociais aliás ela em geral tem todas essas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo tem ações do lado de lá e do lado de cá que acontecem nessa guerra tanto na vida real numa greve nas redes sociais nos posicionamentos nos parlamentos e eventualmente inclusive armada mesmo base de tiro enfim a gente tem essa luta e ela é de classe porque existe uma classe burguesa que está fortalecidíssima no mundo inteiro se fortalecendo existem algumas pessoas se iludindo de que o fato da pandemia tem criado recolocado a importância do do Estado da proteção social mas isso é muito localizado a média não tem sido o sentido mesmo faz como os Estados Unidos que tomou algumas decisões que aparentemente são anti ou não ultra liberais mas isso é superficial na essência a gente tem um fortalecimento dessa direita do mercado o Guedes ontem propôs aumentar as privatizações para custear as dívidas que nós estamos fazendo mas não é só isso não é só isso porque na medida em que incrementa as privatizações ou seja a desaparição da soberania nacional o roubo também dos ativos nacionais além de que fazem tudo isso nós temos uma classe é verdade nossa classe trabalhadora muito mais esvacelada em capas também diversas nós não tínhamos que discutir 20 anos atrás desculpa nós não tínhamos que discutir o bem de sação e como fazer entender ao camarada que tem um hot dog aqui na esquina ou que trabalha de motoboy ou sei lá que faz algum tipo de empreendimento porque não gastou outra porque não tinha emprego que ele pertence a classe trabalhadora se reunir enquanto tal com a classe trabalhadora em qualquer desses modelos que você falou para derrubar esta questão de morte porque esta questão é de morte de várias formas porque também não é um tipo de morte só não é só as 40 a morte que quase Santa Catarina tem já não é isso é a morte da empresa é a morte da educação é a morte da saúde é a morte do presente já não é mais como falávamos antigamente está matando o futuro não está matando o presente Exatamente e isso que você falou é o principal desafio que a gente tem a gente quando vai fazer luta de classes a gente luta na medida da correlação de forças e um dos problemas que a gente tem no nosso lado da força para usar os exemplos do Star Wars no nosso lado da força é exatamente as pessoas não se compreenderem com a classe era uma a formulação que o Max dava é a história de passar de classe em si onde você faz parte do grupo explorado para a classe para si onde você tem consciência disso se organiza como para derrotar quem te explora e é isso que você falou o dono da carrocinha de cachorro quente ele é empregado ao fim e ao cabo sei lá eu da sadia ou da empresa de quem ele compra a salsicha e o pão porque ele faz a distribuição agora ele não explora ninguém portanto ele não acumula capital a partir da exploração sequer a gente quase não consegue fazer para micro empresas também não para MEI certamente não MEI é um cara que ele é um explorado por alguém que não admite ele como empregado mas isso só significa que ele perde direitos então nesse processo eu acho que uma das coisas que a esquerda precisa fazer é localizar compreender claramente cientificamente porque a gente não é defensor do socialismo utópico a gente é defensor do socialismo científico compreender essa configuração concreta da classe trabalhadora nesse momento que eu acho que o Ricardo Antunes tem feito bastante isso o Márcio Postman tem feito existem pessoas estudando essa configuração porque a gente precisa organizar essa classe que é o Uber o terceirizado o MEI o micro empresário o informal que faz bico e não chega nem ter um nome então essas pessoas todas fazem mesmo os desempregados os aposentados todas essas pessoas fazem parte da classe trabalhadora e a gente precisa organizar essas pessoas porque enquanto elas não se verem não se virem como classe para si elas não vão lutar contra a exploração nesse momento é preciso derrubar o projeto do golpe e a gente tem que fazer ações que são institucionais mas que também são de mobilização nesse momento panelaços comitês de solidariedade que politizem o debate porque a solidariedade só é solidariedade mesmo se ela fizer a pessoa que está precisando da tua ajuda compreender porque ela precisa da tua ajuda porque o correto seria que ela não precisasse da sua ajuda se o sistema estivesse organizado para prover na medida do trabalho ela tivesse o provimento do que precisa então esse é o tipo de reflexão que eu acho que a esquerda o Gebrin ano passado puxou o Ricardo Gebrin da consulta popular puxou esse debate é preciso a gente criar uma nova tática para a esquerda brasileira e a gente vai ter que criar essa nova tática enquanto a gente resiste enquanto enfrenta e precisa derrubar o governo Bolsonaro mas não como o Bolsonaro como figura mas como esse projeto que é o projeto do golpe na verdade Bolsonaro nada mais que a externalização a cara visível feia por certo do ponto de vista da agressividade da forma de se comunicar do mercado o mercado nunca foi tão explícito inclusive não só através da figura de Bolsonaro se não de Rodrigo Maia que inclusive tem dificuldades enormes porque tem alguns deputados obviamente querendo extrair pelo menos o empréstimo das grandes empresas para ajudar na pandemia e nem isso o Rodrigo Maia quer porque em definitiva ele também é um osso esboio empregado como Bolsonaro das grandes empresas e Nenir amanhã continuamos discutindo isso acho que a gente já chegados a estes 35 40 dias de pandemia precisa começar a refletir sobre a unidade das pessoas de mulheres e homens brasileiros atrás da recuperação do que lhes é de direito que é a democracia que é o poder de decisão menos que seja participativo porque nem esse hoje em dia se tem que tinha sido um moderado avanço social e político nem esse mais se tem sobre um presidente que disse alegremente que ele não vai negociar na verdade eu ia escrever isso para ele porque o mercado ele ainda não vai negociar é isso o velho Lênin nos lembra que apesar da democracia burguesa ser muito limitada ela é o melhor campo de luta para fazer a construção da revolução então infelizmente nesse momento de recuo é nesse espaço que nós estamos se consolidando e lutar na democracia burguesa ou em defesa dela não significa só disputar eleição mas enfim é isso vamos continuando a batalha nos organizando resistindo e tentando avançar e compreendendo a gente se vê amanhã a gente se vê amanhã então Elenira e por favor não se deixe dominar ninguém aí para se ver agir para a rua agir para o shopping agir para lugar nenhum fique em casa invente coisas distância seja criativa escreva, leia escute música caminhe grite vai na sacada e grite todas as noites beijo Elenira beijo Raul beijo audiência Jana olá audiência do Jornal TT Diário hashtag fique em casa olá Ralfa de Paula de Jana Machado Elenira de Lela nós estamos aqui com o Luiz Fernando Silva advogado de diversos sindicatos e também de federações de trabalhadores e servidores públicos para conversar sobre uma notícia de crime que foi encaminhada contra o presidente da república no Supremo Tribunal Federal pelo coletivo Nacional de Advogados de Servidores tudo bem com você Fernando? tudo bem Rosa eu queria que você contasse para a nossa audiência do JTT que fica em casa qual é o conteúdo desse processo dessa notícia que tem e por que que vocês entenderam que era devido encaminhar essa ação Bom, então todos nós sabemos o momento de pandemia que o Brasil e o mundo vivem e sabemos temos assistido insistentemente em todos os meios de comunicação a importância do afastamento social como medida de tentar assegurar que o sistema de saúde tenha capacidade para entregar os serviços de saúde e atender a população brasileira sem aqueles problemas que a gente já começa a vivenciar até em alguns estados brasileiros de falta de UTIs de decisão sobre quem será tratado e quem morrerá por parte dos profissionais de saúde enfim essa situação que já se deu na Europa aqui no Brasil e em alguns estados já está ocorrendo então o afastamento social é a medida que no mundo todo foi adotada para tentar aliviar essa pressão sobre os serviços de saúde e permitir que haja então um atendimento um pouco mais razoável um pouco mais eficaz as pessoas que forem é contagiada com o vírus e todos os estados e municípios brasileiros alguns mais outros menos adotaram medidas de afastamento social o presidente da república entretanto vem contrariando essas medidas insistentemente já pelo menos um mês e pouco dois meses nós vemos ele todo dia dando entrevistas contrárias ao afastamento social tomando inclusive iniciativas de rua que são proibidas por decretos municipais ou estaduais promovendo aglomerações porque é evidente que se eu ou você vamos à rua nós não atraímos gente em torno de nós mas uma autoridade pública conhecida um artista conhecido etc se vai à rua ele sabe muito bem que vai atrair populares em torno dele e portanto vai fazer com que esses populares na aproximação entre eles e também com essa autoridade ou esse artista acelerem o processo de contagem entre as pessoas que estão ali portanto é por isso que se proíbe e sobretudo essa proibição vale para essas pessoas que tem mais expressão pública e que deveriam então evitar ainda mais esse processo de aglomeração o presidente da república entretanto acha que tudo isso é muito natural defende o fim das medidas de isolamento e no caso específico de Brasília ele então contrariou um decreto do governo do Distrito Federal que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é válido e que se impõe na região daquela autoridade sejam decretos municipais ou estaduais eles têm valor e o presidente da república nesse aspecto é um cidadão comum como outro qualquer dentro do Distrito Federal pelo menos ele está obrigado ao cumprimento desse decreto de afastamento social então o que nós fizemos já que o presidente insiste nessa conduta que inibe até o isolamento ou incentiva as pessoas a não praticarem o isolamento social o que nós fomos levados a fazer foi apresentar uma notícia crime ao Supremo porque o descumprimento desse decreto do governo do Distrito Federal constitui crime capitulado no artigo 268 do Código Penal Brasileiro qualquer cidadão que descumpre uma medida sanitária está praticando o crime do artigo 268 para que o Supremo Tribunal então avalie se de fato constitui o crime essa conduta do presidente e caso entenda que sim dê segmento ao processo criminal correspondente de modo que ele seja responsabilizado por essa conduta absolutamente inaceitável no momento de pandemia grave como nós vivemos Exato Luiz Fernando Eu penso só um pouquinho as medidas jurídicas são tão importantes nesse momento principalmente numa situação em que estamos no isolamento nos protegendo nos resguardando nesse momento a classe trabalhadora como um todo e quais seriam as outras possibilidades dentro da instituição república brasileira de nos resguardar do povo e do país da soberania nacional se resguardar de um presidente que tem tomado atitudes contra esse povo contra a soberania desse país que outras instituições poderiam nesse momento também estar se movimentando além das medidas do judiciário A principal delas seria no caso federal o Ministério Público Federal a ele cabe todas as medidas possíveis para obrigar qualquer pessoa empresa etc a cumprir os dispositivos de lei lei ato normativo etc então é o Ministério Público que é o fiscal da lei segundo a Constituição de 1988 então a atribuição princípua mais importante é dele entretanto o Ministério Público Federal sobretudo a indicação do Procurador-Geral da República que é o chefe do Ministério Público Federal cabe ao Presidente da República que o fez no ano passado infelizmente nós temos visto até aqui uma atuação do Procurador-Geral da República eu diria que pífia nesse momento grave da saúde pública nacional não tomou absolutamente nenhuma medida até agora então resta a sociedade através desses outros agrupamentos associações sindicatos pessoas físicas como foi o caso dessa notícia crime que é assinada por 24 advogados de vários estados do Brasil cabe a sociedade então tomar essas medidas a Constituição prevê algumas dessas iniciativas também a cargo do próprio povo é claro que se fosse ela tomada pelo Ministério Público teria um peso substancialmente maior penso eu mas se ele não adota a medida adotamos nós infelizmente é assim que as coisas têm funcionado e nós não poderíamos nos calar diante de um momento de tal gravidade em que a atuação do Presidente da República trará uma consequência para centenas ou milhares de brasileiros que pode ser inclusive a consequência a morte então ele precisa ser responsabilizado pelos atos que pratica para que pare de praticá-los para que a gente não chegue até essa consequência lá na frente exato Luiz Fernando te agradeço muito pelas informações por essa contextualização tão importante nesse momento e desejo aí um bom dia um abraço aí para Thaís e para Laura e a gente está nesse isolamento que é necessário nesse momento apesar do nosso presidente agir contrariamente mas enfim um abraço Luiz Fernando até a próxima até a próxima Rosângela obrigado Boa tarde amigas e amigos do Portal Desacato hoje estamos com Cindy González Garçom que mora em Caquetá Colômbia e a Colômbia apesar de ter fronteira com o Brasil é um país um pouco desconhecido para a gente o que a gente mais conhece é a guerrilha das Farc é Uribe os paramilitares e ultimamente a grande matança de lideranças camponesas afrodescendentes então hoje vamos conversar um pouco com a Cindy sobre a situação nesse momento de pandemia mundial muitas graças Cindy por estar com nosotras qual é a realidade sanitária do país para enfrentar esta pandemia Boas tardes bueno a situação actualmente é preocupante digamos as cifras que ayer nos reportou o Ministério de Salud no país é que já estamos chegando casi a as 4 mil pessoas infectadas que están detectadas sim a cifra foram 3 mil 977 de esos 189 já son personas fallecidas e 804 que dicen que se han recuperado en el lugar en el que yo estoy que é parte de la Amazonía se identificaron dos casos pero digamos que tenemos un grave problema frente a la detección porque porque las pruebas que se están haciendo siguen siendo escasas y por ejemplo en lugares como este los resultados están tardando mucho en llegar por ejemplo uno de esos dos casos es un señor que ya falleció al señor le hicieron la prueba el 13 de abril el señor falleció el 15 de abril y acá se supo el 18 de abril y la infraestructura del sistema de salud en general en Colombia como se encuentra para enfrentar esta pandemia hay hospitales públicos hay privados como funciona el sistema de salud bueno acá el sistema de salud funciona mixto acá hay hospitales públicos y hay clínicas privadas una parte de la población digamos estamos principalmente los que tenemos un empleo formal estamos afiliados a través de empresas prestadoras de salud que es como un régimen privado y uno hace un aporte mensual hay otra parte de la población que es por lo general la población más pobre que está asegurada lo que se llama el régimen subsidiado que es también a través de EPS pero ahí digamos como quienes hacen los aportes son desde el estado parte de los dineros que se han aportado durante esto viene como desde el 93 que es la ley 100 que es la que regula el sistema de salud colombiano parte de los aportes de salud que hemos hecho las personas en el régimen contributivo las EPS lo han en teoría invertido en clínicas privadas pero digamos desde hace muchos años acá hay un problema porque buena parte de sus recursos se han desviado y han tenido cualquier otro fin menos el de la salud de las personas acá en Colombia y hay digamos unas deudas muy millonarias desde las EPS a los hospitales públicos entonces la red hospitalaria que hay en este momento para atender la pandemia es insuficiente entonces por lo general en todos los lugares incluyendo Bogotá que es la principal ciudad no alcanzan las unidades de cuidados intensivos por ejemplo en la ciudad en la que yo estoy que es Florencia y bueno y para todo el departamento de Caquetá hace poco yo he escuchado una entrevista de la Secretaría de Salud Departamental que mencionaba que por ejemplo para la población que hay acá deberían haber 46 unidades y unidades de cuidados intensivos y lo que existe actualmente son 22 camas de UCI entonces hay una carencia del 50% acá y esa situación se repite en muchos lugares e incluso puede ser mucho más grave en otros territorios no sé Chocó Guajira en el tema de hospitales es que también hay digamos como una situación de flexibilización frente a la contratación de los profesionales de la salud entonces hay muchas personas enfermeras médicos los que trabajan en las ambulancias etcétera que no tienen contratación directa con hospitales y a muchas de estas personas les deben sueldo desde hace ocho meses y además de que en este momento no les están dando equipamiento para la protección Cindy y qué medidas ha tomado el gobierno de Duque para enfrentar la pandemia pues cuando empezaron a hacerse las detecciones de casos en Colombia y cuando se declaró la cuarentena se destinaron una cantidad de dineros que no se han visto él anunció por ejemplo en este momento no recuerdo la cifra pero fue una cantidad bastante importante de dinero que se le entregó a los bancos la plata principalmente ha ido a los bancos en teoría para que los bancos pudieran hacerle a través créditos por ejemplo a pequeñas empresas o pequeños negocios para que pudieran mantener a los trabajadores y no los despidieran pero eso no ha sucedido las personas que tienen ese tipo de negocios pues han digamos como denunciado que han ido a los bancos a pedir un crédito y los bancos les han negado esos créditos y por ende se ha despedido a mucha gente y otra parte de los recursos también por ejemplo para el sector salud se los o sea mencionaron también una cantidad de millones de pesos que se le giraron a las EPS pero sigue digamos los hospitales siguen sin tener equipamiento de bioseguridad y las personas que trabajan en la salud siguen sin tener sus sueldos entonces por ejemplo hay lugares donde ya se están presentando renuncias masivas por parte de los profesionales de la salud y hay cuarentena se supone que hay una cuarentena en teoría total sin embargo hay como unas excepciones que tienen que ver digamos como con profesionales de la salud o personas que trabajan en almacenes donde se vende comida o que trabajan en restaurantes o cosas así en cada ciudad o territorio digamos se han tomado medidas diferentes para controlar el desplazamiento de la gente cuando salen a abastecerse y cosas así en Bogotá hay una medida bastante cuestionada que ha sido la de pico y género que es que un día salen mujeres y otro día salen hombres pero esta medida digamos tiene unos problemas la policía es quien verifica si se cumple o no se cumple esta medida y por ejemplo eso ha exacerbado las violencias por ejemplo contra las personas trans o las personas no binarias muchísimas gracias gracias a usted audiencia del portal desacato del JTT fiquen casa Jana Machado estamos conversando ahora con el veredor Marcos José de Abreu Marquito porque Marquito bom día los mercados se ordenan y las instituciones obedecen y eso no sucedió en Franópolis pero ahora también es ley aquí en nuestra isla y en la parte continental de la ciudad ¿tú bien Marquito? todo bueno Raúl quería inicialmente cumprimentar todo mundo do JTT parabenizar por esta cobertura que está haciendo un trabajo excelente y dando otras voces especialmente a ustedes que constrói a mídia independiente fundamental para estos tiempos donde la información muchas veces es muy condicionada parabéns cuanto a la actitud del prefeito de se aliar a la lectura del gobernador Marquito primero creo que tenemos que hacer una análisis más ampla porque el prefeito vio inicialmente siguiendo las orientaciones de la Secretaría Municipal de Saúde y la equipo técnico principalmente y hizo toda una una gran presencia de marketing encima de estas informaciones técnicas que estaba por dentro de lo que se presentaba tecnicamente mostró la curva y comenzó una acción para se diferenciar de los demás prefeitos dentro de una posición técnica el avance del tiempo fue demostrando lo que aquello era una acción mucho más de marketing que una acción comprometida realmente con la ciudad y con las personas a punto de hoy llegar sin seguir estas informaciones técnicas porque si hubiera seguido conforme se presentó en el principio nunca abriría las aglomerações públicas porque las informaciones técnicas demostran que la gente está en el segundo cuarto crecente de la curva no la decrescencia de la curva toda y cualquier medida de abertura para espaços de aglomeração pública, elas deveriam ser seguidas da primeira ou quarta decrescente da curva de contágio, e isso não é uma verdade. Então, sim, ele foi motivado, pressionado e se rendeu aos interesses econômicos, que são também interesses econômicos, vamos dizer assim, burros nesse momento, porque não é esse caminho a salvação econômica, não é abrir o comércio, o mercado e assim por diante. Muito pelo contrário, se nós tivéssemos instituições representativas do comércio, da indústria e assim por diante, que tivessem o mínimo de condições de entender a gravidade, a radicalização desse processo, dessa crise que a gente está, que é uma crise sanitária, consequentemente arrasta uma crise econômica, e se tivessem condições de entender a economia do ponto de vista da importância do Estado e do Estado enquanto um sujeito que pode pensar, sim, e intermediar esses prejuízos, mas não, eles preferem não se preocupar com as vidas e colocar todos e todas em risco. Há alguma possibilidade, Marquito, de alguma ação na Câmara de Vereadores? A possibilidade é contrária, inclusive hoje, tem sessão na Câmara, tem um projeto apresentado pelo vereador Miltinho, que é um projeto para regulamentar através da Câmara a abertura do comércio. Então, o vereador Miltinho é um representante declarado da CIF, CDL, das instituições empresariais da cidade, e ele apresentou esse projeto. É um projeto, de certa forma, inócuo, porque não precisa da Câmara para esse tipo de regulamentação ou de aval, mas ele teve que dar respostas ao seu segmento que o colocou ali e o segura ali, que é a CIF, CDL e assim por diante. Então, eu acho que o debate... Essas instituições que são representativas, elas deveriam caminhar num outro sentido. Eles deveriam estar pressionando para que os bancos e o Estado tivessem uma política fiscal e tributária para que, nesse período de pandemia, nós tivéssemos as ações emergentes e emergenciais de isolamento social e de quarentena garantidas, porém, as instituições bancárias, financeiras e o próprio Estado tivessem medidas suficientes para dar garantias para esse setor econômico, que deve ser essa função. Ao invés de fazer isso, não. Eles pressionam para que a normalidade se retorne. Não existe normalidade. Esse é o fato. Olha o que está acontecendo em Manaus, olha o que está acontecendo em Pernambuco, olha o que está acontecendo em São Paulo. Sistema de saúde já entrando em colapso. Isso não é uma brincadeira. A coisa não começou ainda, sabe? Então, toda e qualquer medida, do ponto de vista sanitária, ela deve ser a prioridade. Porque se a gente flexibilizar essas medidas, a nossa crise econômica, do qual eles relatam, ela se estenderá por muito mais tempo. Quanto menos, quanto mais a gente conseguir garantir essas medidas sanitárias, menor vai ser o tempo da crise econômica. Então, essa correlação eles não querem fazer. Eles querem o imediatismo, como sempre foram, sem se preocupar com a vida, no imediatismo, e de forma ainda ignorante e burra do ponto de vista do quais seriam as medidas reais para que a economia também não tivesse um grande colapso econômico. Muito obrigado, Marquito. Muito clara a tua exposição, como sempre. E a gente vai... Teve alguns problemas técnicos, eu quero pedir desculpas à audiência. Eu não estou conseguindo o retorno agora do Marco José de Abreu, mas nós estamos te agradecendo o conversado até aqui, Marco. E conversamos na próxima semana, sim, talvez já daqui a uns oito, dez dias, para ver os resultados desta aventura na qual nos embarcou a todos o prefeito Jean Loireiro. Muito obrigado, vereador Marquito. A audiência do portal Desacato, o JTT fica em casa, Jana Machado. Alô, Jana Machado. A audiência do JTT fica em casa e do portal Desacato. Todas as semanas conversamos com um ou dois colegas, ou uma ou duas colegas, sobre as ações do jornalismo, o papel do jornalismo, o comportamento do jornalismo brasileiro neste período especial de pandemia. Hoje vamos fazer isso com o nosso colega do Correio da Cidadania de São Paulo, Rafael Sanz, mas que mora aqui, no caso dele, mora aqui na ilha de Santa Catarina, Florianópolis. Bom dia, Rafael. Estamos gravando 10 horas, 8 minutos. Tudo bem contigo? Bom dia, Raul. Tudo bem? Tudo certo? Apesar da quarentena, estamos vivos aí, trabalhando e tentando fazer alguma coisa. Conta um pouquinho para a nossa audiência do JTT como está funcionando o Correio da Cidadania nestes dias, tanto aqui quanto em São Paulo, que é nosso principal e epicentro da pandemia. Olha, para o Correio da Cidadania, isso não teve lá uma grande diferença, porque a gente já está sem a nossa redação já tem alguns anos, então já estamos trabalhando de casa e já tem algum tempo, né? Mas, de qualquer maneira, é uma situação que traz algumas, como que eu vou dizer, traz alguns obstáculos, né? Às vezes você precisa resolver alguma coisa administrativa no banco, aí, pô, complica, né? Essas coisas, mas, em termos de redação e de manter o site funcionando, para nós, em específico, não muda muita coisa. Como vocês têm avaliado o papel do jornalismo neste período, Rafael? Olha, é complicado, né? A gente não pode nunca esquecer de onde vem esse jornalismo brasileiro, né? E aí eu estou falando, não estou falando do Correio da Cidadania, nem do Portal do Zacato, né? Eu estou falando do jornalismo grandote, né? Digamos assim. A gente já sabe, né? De onde que veio, como se formou, em que época específica do país os principais meios enriqueceram. A gente já sabe disso tudo, né? Então, é complicado, porque o jornalismo, se a gente pegar, por exemplo, da principal emissora nacional, a gente vê um tipo de... Putz, eu não sei nem se eu posso usar esse termo, né? Mas uma certa esquizofrenia, né? Na cobertura. Em relação ao governo federal, principalmente, né? Porque se faz um simulacro de oposição, se faz um simulacro de crítica, né? Pegando o pano de fundo da pandemia, né? Para se fazer isso, mas os grandes meios de comunicação estão fechados com o Ministério da Economia, com o Paulo Guedes, e acontece o seguinte, né? Todas essas medidas econômicas, que a grande mídia brasileira apoia, né? E que o governo coloca desde a sua época de campanha, né? E após a sua... Enfim, todas essas medidas econômicas de sucateamento do SUS, sucateamento da educação, de tudo, são exatamente as coisas que destruíram, né? Ou que destroem a nossa infraestrutura, né? Enquanto povo, para enfrentar uma epidemia. Então, fica uma espécie de sinuca de bico, porque, por um lado, a mídia não para de apoiar esse ultra-meoliberalismo, né? Esse capitalismo alucinado que a gente está vendo por aí, mas, por outro lado, devido a enorme... Não tem outra palavra para dizer, mas a enorme imbecilidade do presidente, né? Eles acabam simulando algum tipo de oposição, o que confunde muito a cabeça das pessoas, na minha opinião, né? Claro, 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 mas essa confusão não... Se você não está ainda nem te avisado do que significa essas redes e o papel político adverso à cidadania, adverso aos trabalhadores e aos trabalhadores que ela cumpre. E, possivelmente, claro, eles aproveitam essa circunstância, mas as medidas, na medida do possível, vão passando e as medidas não vamos encontrar, né? Depois desta pandemia com um país muito mais destruído ainda, muito mais desestruturado. E eles terão a desculpa ao governo de que isto é por causa da pandemia, quando, na verdade, essas medidas vêm sendo tomadas desde o golpe de Estado porque isso foi o impeachment da presidenta Dilma Rousseff de abril de 2016. Enfim, vamos ter que arregaçar as mangas um pouquinho mais, né? Para pagar as contas no banco. Eu estou aprendendo a fazer essas coisas que eu não sabia, mas... a contraposição que a grande mídia coloca a desserviço da sociedade, Rafael. Desejo muito sucesso ao convívio da Cidadania e a você, como recente cidadão aqui da nossa ilha de Santa Catarina, também. Seja muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Raul. Muito obrigado. Um prazer enorme estar com vocês aqui. Acho que minha fala talvez tenha ficado um pouco confusa, mas vou escrever sobre isso que me dou melhor escrevendo do que falando. Por favor, você é um belíssimo jornalista. Obrigado, Rafael. Muito obrigado. Um bom dia. Continua o JTTT. Fica em casa com o que já editou. Já na Baixada. Beco sem saída na vida. Quem de nós não se perdeu? A rua da amargura se distante num instante. Fica perto do outro lado da rua. A dignidade te escapa e a tristeza então te mata. A amargura que a tua verte escorre também se morre da falta de amor. Infame e crispada a dor que corrói afeto. Sua beijo desejo de eternidade. trazendo esse outro sentido, essas outras palavras para a reflexão também nesse momento de quarentena que nós estamos vivendo. Um beijo grande para quem nos assiste também. Se inscrevam no nosso canal no YouTube de Zacato, portal de Zacato. Também nos acompanhe no Twitter, no Instagram de Zacato Brasil e fiquem com a gente aqui no JTT Diário. de Zacato Brasil no YouTube e aí no YouTube e aí Obrigado.